Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a nossa Monica Alda Wall Street investe no dia 15 de julho de 2021 Hoje os mercados internacionais amanhecem em sua grande maioria em baixa devido a sua alta muito forte no dia de ontem O mercado teve uma alta histórica, uma recorde de alta Então isso se deve principalmente a uma correção que está acontecendo no mercado e devido também a alguns indicadores que podem vir a acontecer Nesse momento o índice SP500 cai 0,26%, o índice Dow Jones cai 0,44% Ambos índices apesar de ontem ter rompido a sua máxima histórica estão nesse momento em queda O índice A50 da China fechou em alta de 1,97% com o minério de ferro subindo 1,61% E o PIB da China tendo um crescimento muito exponencial, um crescimento muito maior do que o esperado Então no segundo semestre tem um PIB de 7,9% de crescimento de PIB O índice DAX da Alemanha cai 0,93% O índice FTC do Rio Unido cai 0,60% E o petróleo WTI que é negociado em Texas cai 1,07% neste momento Ontem nós tivemos o IPO da empresa Smartfit, teve uma alta bem interessante para quem reservou as ações Smartfit Teve uma alta bem interessante, participou dessa grande alta Ontem o dólar também teve uma maior queda desde março, uma queda diária desde março Devido a fala do geral Paulo e ajustes tributários aqui no Brasil Hoje também nós teremos algumas notícias, às 9h30 da manhã Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos A previsão que seja 360 mil E também o depoimento do presidente do FED, o Paulo, às 10h30 da manhã, horário de Brasília Bons negócios a todos e até amanhã